Jogando cabelo, ela toda lindinha, disse ó aqui o corpo dos amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha, eita novinha delícia, ela tá de marquinha de pista, ela nossa... Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de pista, ela nossa... Eita novinha doícia, ela toda lindinha, disse ó aqui... Tchau.